A cooperação técnica entre o MPMA e Ministérios Públicos tem resultado na adoção de sistemas e ferramentas para otimizar a atuação do Ministério Público do Maranhão. O SINP 3, Sistema da Área FIM, é resultado da cooperação técnica entre a nossa instituição e o Ministério Público do Mato Grosso. Nós, enquanto instituições públicas, nós temos realmente que dar as mãos, que ceder tecnologia e expertise para os outros, porque com certeza quem ganhar ao final é a sociedade. O termo, firmado no dia 19 de fevereiro, garante a sessão gratuita do software e control ao MPMT. Foi desenvolvido pela Corregedoria, pela assessoria da Corregedoria e a Coordenação de Informática, a CMTI, ela veio em razão do conhecimento que nós tivemos de um programa parecido, que se chama aí Monitore, do Estado de Goiás, da Corregedoria Geral de Goiás. Então, que é um sistema que otimiza as correições, facilita o nosso trabalho, permite a inserção mais rápida de dados, permite a economia de recursos com grandes deslocamentos e torna mais célere a realização das correições. Outra inovação é o plenário virtual, uma ferramenta utilizada pelo Conselho Superior para otimizar a atuação ministerial. Quando a gente observou em julgamento presencial um grande volume de processos, pouco tempo para analisá-los, então eu propus ao seu procurador-geral para que fizesse esse plenário virtual através de estudos, análises e graças ao CIP3 isso vai ser perfeitamente possível. A parceria entre as instituições garante inúmeros avanços. O ganho de tempo do promotor significa um trabalho mais qualificado para a sociedade, então ganha a sociedade matogrossense e ganha a sociedade maranhense com as exceções recíprocas de sistemas de forma gratuita, ou seja, uma economia para o orçamento da sociedade. Pegando o Mato Grosso como nosso parceiro, indo e voltando, dando tecnologia e pegando tecnologia, isso não só o Mato Grosso, em qualquer outro estado do Brasil, e de graça, principalmente isso, que nós não gastamos, não tiramos o dinheiro público do horário. Então, isso tudo é bom para nós do Maranhão, porque hoje nós estamos a nível nacional excelente, com uma tecnologia de ponta para ajudar a toda a sociedade. Obrigado. Obrigado.